Não compre bem é mais barato, o atacarejo que tá sempre do seu lado. Alô, atenção, atenção a nossa clientela aqui de Veranópolis e também ouvintes e pessoas que acompanham a estúdio, certo? Vamos às ofertas da Veranópolis agora aqui, da nossa loja. O atacarejo, compre bem sempre com as melhores ofertas, os melhores produtos. Às vezes uma correnia, como ontem, certo? Mas é os preços bons demais. Ontem era o dia de preço e custo, foi uma loucura, certo? Mas tentamos fazer o possível para atender bem, certo? Então vamos às ofertas para este final de semana. Do dia 1º a dia 3 de 9. Temos aqui farinha nordeste no clube de 5 quilos, a 14,98. E somente no sábado a 12,95. Lembrando que é 5 unidades para o cliente. Temos também o arroz roscato no clube. Arroz 5 quilos, branco e parborizado, 19,90 no clube, certo? E somente no sábado, 17,90. O leite Tirol, 12 unidades para o cliente. No clube, 389 e somente no sábado, 13,29. Também olha só que baita oferta aqui, pessoal. Na Amstel Cerveja, Amstel Latão, 2,99 no clube. No clube, somente no sábado, 12 unidades para o cliente. Temos do açougue, colchão mole, no clube, a 28,90. E somente no sábado, a 24,90. Temos muitas outras ofertas. A massa de talha de 1 quilo, certo? 11,90. Temos copo e noodles, massinha copo e noodles, a 13,99 no clube. Extratos de tomate e cajamar no clube, 2,99. Temos também queijo mussarela no clube, a 25,90 o quilo. Cerveja Cristal, 2,79. Inclusive, está aqui, o pilhão. Uma baita pilha para oferecer para vocês. Produto tem, certo? Preço tem. Então, venham conferir. Esse final de semana promete. E aí, também, lembrando, não esqueçam. Essas ofertas vão agora sexta, sábado e domingo. Ofertas especiais. Lembrando o horário de hoje, que é até as 8 da noite. Certo? Amanhã, das 8 às 20 horas, direto ao meio-dia. E no domingo, das 8 e meia ao meio-dia, das 14 às 19. Então, não perca. Vem conferir nas suas ofertas. Vem aproveitar aí. Pelos corredores da economia, do Atacarejo, compre bem. O maior da região aí. No compre bem é mais barato. O Atacarejo que está sempre do seu lado.